Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, eu sou a Monique Alves e hoje eu vim falar sobre Shinji Mikami, está voltando a falar oficialmente com a Capcom, será gente? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que isso pode acarretar no futuro da franquia, se isso pode significar alguma coisa, também pode não significar nada, mas é aquilo né gente, a esperança é sempre a última que morre, e é bom né, a gente fazer esses fuxi, quer dizer, essas análises assim né, pra gente pensar aí no que pode vir no futuro de Resident Evil. Mas antes da gente falar sobre o Shinji Mikami, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e por favor compartilhar com seus amigos, pra gente seguir crescendo aqui no YouTube, tem um botãozinho aqui ó, inscrever-se, vermelhinho, clica nele, pronto, ativa as notificações, pronto, clica no likezinho ó, a mãozinha assim ó, clica nela também, gente, você vai tá me ajudando demais, você nem sabe o quanto. Bom, pra quem tá chegando agora na franquia Resident Evil e não sabe de todo o histórico né, o Shinji Mikami, ele é o pai da franquia Resident Evil, tá gente? Ele foi o diretor do primeiro jogo e também foi a pessoa responsável por idealizar Resident Evil junto com o seu chefe na época, que era o Fujiwara-san. E aí a partir disso Resident Evil se tornou uma franquia super rentável, a ponto de que um dia o Mikami virou a cara da franquia, ele meio que virou o PR da franquia. E esse acontecido dele ter virado a cara da franquia, aconteceu junto com a época da exclusividade de Resident Evil na Nintendo, na época do Nintendo Gamecube. Disso veio o Resident Evil 0, o Resident Evil 1, o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 e Code Verônica que foram portados né, mas o 1 ganhou um remake, o 2, o 3 e o Code Verônica foram portados, tudo isso pra preparar um terreno para a chegada do Resident Evil 4, que foi anunciado como um jogo exclusivo para o Nintendo Gamecube. E nesse momento da franquia, ninguém perguntava para as relações públicas da Capcom as coisas, as pessoas perguntavam para o Mikami. Então ele meio que virou relações públicas, ele virou a cara de Resident Evil, apesar de ter outros produtores, outros diretores ali envolvidos com a franquia, mas ele era a cara da franquia. Tanto é que tem a foto que é histórica do Mikami apertando a mão do Miyamoto e assim, firmando esse acordo de exclusividade na época. E aí quando perguntavam para o Mikami, escuta, Resident Evil 4, ele é exclusivo mesmo para o Gamecube, não vai sair para mais nada, não? Ele sempre dizia que não, ele era enfático em dizer que não, não vai sair para mais nada, vai ser exclusivo do Gamecube. E que se saísse para outra plataforma, ele, entre aspas, né, cortaria a sua própria cabeça. E pouco depois, Resident Evil 4 foi anunciado para o PS2. Eu não sei exatamente se foi isso que levou o Mikami a sair da Capcom, esse acontecido ou se foi uma junção de coisas, coisas nos bastidores e que ele usou isso de desculpa. A gente não sabe exatamente, mas ele levou uma galera com ele. Entre essas pessoas, ele levou o Kamiya, né, que é o diretor do Resident Evil 2, né, que hoje está aí à frente da Platinum Games. Mas, de qualquer forma, isso acabou criando meio que uma quebra ali dentro da Capcom, né, gente? A gente não pode ignorar esse fato do que aconteceu com o Shinji Mikami. As pessoas falam que Resident Evil virou outra franquia depois da saída do Mikami e tudo mais. Eu acho que isso até abre discussão para um outro vídeo aqui no futuro. Então, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo futuro sobre isso. Mas, de qualquer forma, Mikami deixou a Capcom. Ele deixou de ser a cara de Resident Evil. Ele deixou de ser uma figura central dentro da franquia Resident Evil. E, com o tempo, quem pegou este fardo, entre muitas aspas, porque uma franquia tão rentável, imagina você ser a pessoa responsável depois que sai o criador e aí você tem que assumir o B.O.? A pessoa responsável por isso foi Jun Takeuchi, né, que foi o diretor do Resident Evil 5. E, a partir disso, ele foi se envolvendo cada vez mais na franquia, até que, a partir do Resident Evil 7, ele virou o produtor executivo. E aí, os dois, eles deram uma entrevista juntos, né, fizeram uma conversa ali juntos para uma revista japonesa chamada Anan Magazine. É importante deixar claro, gente, que o Mikami, ele manteve uma boa relação com vários ex-colegas de trabalho. Só que era aquele negócio, da empresa para fora. Então, assim, ele mesmo não pisava mais dentro da Capcom. Era tipo, ah, vamos nos encontrar no boteco, daí a gente troca ideia, a gente conversa. O próprio Takeuchi falou no documentário, né, do Resident Evil 5, na época, no making-off e tudo mais, que eles mantinham amizade, que eles se falavam e tudo. Ele deu várias entrevistas na época. Ele falou que, ah, eles iam beber, daí ele perguntava coisas para o Mikami, sabe? Tirava dúvidas com o Mikami, ah, o que você acha de tal coisa? E aí o Mikami falava para ele o que ele achava e tudo mais. Então, assim, ninguém brigou, né? Ele continuou amigo dessas pessoas, até porque o Takeuchi trabalha na franquia desde o primeiro jogo, só que ele era programador. Mikami e o Takeuchi já se conheciam de muito tempo e eles mantiveram essa relação, porém, da empresa para fora. E aí agora, os dois conversaram oficialmente, diante do público. Ou seja, Capcom trabalhando, conversando, né, verdade, né, trabalhando, foi um ato falha aqui, porque é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Mas pela curiosidade mesmo de saber o que aconteceria, a Capcom dialogando com a Tango Gameworks, que hoje é o estúdio do Mikami, né? E o Mikami hoje, ele está à frente do jogo Ghostwire Tokyo, que inclusive sai no dia 25 de março. Mas, de qualquer forma, gente, é um marco, pra mim, é histórico, sabe? Ver que o Mikami aceitou falar com a Capcom publicamente, né? Porque, assim, o Takeuchi, ele está ali para representar a Capcom. Ele está ali para representar a franquia da qual, um dia, o Mikami foi o pai. E essa entrevista, ela é histórica. E a gente vai comentar alguns pontos dessa entrevista aqui, porque eu notei algumas coisas meio esquisitas, às vezes vão me dizer se é surto meu ou não. Mas antes, gente, eu quero mostrar pra vocês que a gente está de câmera nova. Vocês perceberam que a gente está aqui com essa câmera nova maravilhosa? Olha só, gente, como estamos chiques! Pois é. Agora, a gente está, ó, com uma câmera nova, graças a uma parceria com a Logitech. Eu quero muito agradecer ao pessoal da Logitech do Brasil de terem mandado essa câmera pra gente. E é uma das primeiras melhorias que eu quero começar a fazer aqui no canal. Então, a partir de agora, a gente vai começar a melhorar muito a imagem e futuramente também o som dos nossos vídeos, a edição dos nossos vídeos. Então, fiquem ligados aqui, porque é o apoio de vocês que torna tudo isso muito possível. Eu vou deixar também, gente, na descrição aqui pra vocês, um link pra vocês verem as especificações dessa câmera, né? Porque eu acho que pra quem também quer começar a criar conteúdo ou já cria conteúdo e está querendo comprar uma câmera nova, super indico essa câmera, que é a Logitech Bril. E eu vou deixar o link da loja oficial da Logitech na descrição, que aí você pode olhar lá, tirar suas dúvidas em relação aos atributos dessa câmera, né? Eu super recomendo. Vocês podem ver que a imagem está maravilhosa. Bom, a gente está aqui com o nosso site, que é o residentevodatabase.com aberto. Então, eu traduzi essa entrevista do inglês pro português, tá? E do japonês pro inglês, quem fez a tradução, foi o CVX Freak, que é o Alex Zaniel. Ele escreveu um livro até sobre Resident Evil. E eu estou terminando de ler pra poder depois trazer conteúdo pra vocês. Mas, de qualquer forma, eu pedi pra ele, né? Eu perguntei pra ele se eu podia traduzir, postar no site pra falantes de português, né? E aí ele concordou. Então, quero muito deixar o agradecimento aqui. Eu vou deixar o link pra nossa entrevista no nosso site aqui nos cards. Então, se você preferir ler a entrevista na íntegra aqui nos cards, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E lá também tem o link do blog do Alex Zaniel, que tem muitos outros materiais, só que em inglês, tá bom? E aí, nessa entrevista, o Mikami fala, né? Ele começa a falar sobre quando o chefe dele, que era o Fujiwara-san, sugeriu que ele... Mandou, né? Mandou, né? Sugeriu, né? Mandou ele fazer um jogo de terror. Ele teve que começar do zero e tudo. E aí, o Takeuchi, ele fala assim, pô, deve ter sido tão difícil pra você, né? Porque, poxa, Eu era só um mero membro da equipe ali, desenvolvimento e tal, mas você era o responsável, né? Pelo projeto. Então, pô, deve ter sido tenso, né? E aí, o Mikami falou, não, eu realmente acreditava em mim, eu acreditava no meu potencial, né? Mas foi difícil, né? E aí, ele fala, ó, Olhando pra trás agora, me faz sentir um pouco de vergonha, um pouco envergonhada em dizer isso, mas Resident Evil foi capaz de capturar aquela sensação de imersão que se tem em filmes de terror. E, realmente, aquelas câmeras, né? A câmera fixa, né? Que a Capcom, ela não tinha experiência muito com o cenário 3D, então eles focaram na câmera fixa por causa disso. E acabou que ficou bem cinematográfico, né? E aí, depois, o Takeuchi, ele fala um pouquinho sobre como que não tinha rede social pra você poder espalhar a palavra de um jogo, você mandar o jogo pra um streamer, e aí vai viralizar, sabe? Não tinha rede social na época, não tinha streaming, não tinha nada disso. Então, a propaganda era muito no boca a boca mesmo, tipo, eu pegar, contar pros meus primos, que contavam pros coleguinhas da escola, e aí os coleguinhas da escola contavam pros primos deles, pros amigos do prédio, sabe? E, assim, foi se espalhando. E, por isso, Resident Evil teve tanto sucesso de vendas, né? E ele falou que isso também foi bem desafiador, e que, hoje, Resident Evil virou uma franquia de sucesso e tem sido jogada por pessoas em 220 países, né? E aí, Resident Evil foi histórico, porque a gente já tinha gênero de terror pra filme, pra livro, e que jogo meio que Resident Evil popularizou, não foi o primeiro, mas que popularizou, né? E aí, o Mikami, ele fala que o terror, ele é muito difícil de ser... Cada um tem a sua experiência pessoal com o terror, né? Então, as pessoas vão sentir isso de forma muito diferente. E aí, ele até fala que ele acha, ele acha, até hoje, espíritos muito assustadores, tanto que o Ghostwire Tokyo, que vai ser o próximo jogo dele, né? Que vai sair no dia 25 de março, vai ter uma coisa meio de espíritos ali, não vai ser necessariamente um jogo de terror, mas vai ter ali uns capiroto, né? E ele falou que ele acha espíritos assustadores, e o primeiro mês de Resident Evil, ele tava planejando pra ser um jogo com espíritos, mas que ele falou, não... Mas, na verdade, assim, eu acho melhor a gente referenciar vários filmes, né? De terror, como o Tubarão, que tem o Neptune, e outros monstros grotescos, que perseguem humanos, tipo aranha gigante, cobra gigante e tudo mais. E aí, ele colocou no jogo, claro, além dos zumbis, a noite dos mortos-vivos e tudo mais, né? E ele falou que o legal do Resident Evil, que é o seu diferencial, é que você mata, você derrota a criatura. Então, você não tem que só fugir. Então, isso, você curte essa adrenalina de derrotar. Então, depois que você matou, nossa, aquela sensação de conquista. E ele falou que isso também foi muito importante pra contribuir pro sucesso da série. E aí, o Takeuchi falou, né? Que ele fez... Ele trabalhou nos gráficos, né? Na época, ele trabalhava na programação dos gráficos, né? E é legal que tá cada um puxando sardinha pro seu lado, né? Aí, o Takeuchi falou, pô, o impacto dos gráficos foi muito grande, né? E, tipo, jogos anteriores não tinham esse gráfico. Na época, eles foram muito revolucionários. E, realmente, gente, pra 1996, Resident Evil teve um gráfico muito bonito. O jogo era bonito. Eu lembro que, assim... Gente, eu jogo videogame desde o Atari do meu irmão. Assim, é a minha primeira lembrança. E quando eu vi Resident Evil, eu falei, nossa, que jogo bonito, sabe? E foi uma das coisas também que me aproximou da franguia, sabe? Do quanto eu achei ele, assim, realista pra época. Claro que hoje, as pessoas acham o jogo feio, todo quadradão. Mas o jogo era muito bonito pra sua época, né? E aí, o Mikami até fala isso, né? Que, olhando pelos olhos de um consumidor da época, pode-se dizer que Resident Evil tinha gráficos muito bonitos. E o próprio Resident Evil 2, na época, ele foi considerado o jogo meio que um dos melhores jogos do ano antes de sair. Porque já tava mostrando um salto gráfico em relação ao 1 e em pouco tempo. Dá pra dizer que era pouco tempo, né, gente? Então, Resident Evil 2 foi muito antecipado também. E aí, né, que o Mikami falou que pra fazer o primeiro jogo tava de boa, né? O Takeuchi falou da dificuldade ali de usar as máquinas pra produzir um plano de fundo que levava um dia e meio só pra produzir um background, né? E que no 2 as coisas pioraram mais ainda. E que eles usavam PCs muito caros, colocava ali 24 horas por dia, o computador trabalhando, pautorando ali. E que, às vezes, estragava. E aí, puta, eles já estavam com o tempo apertado. E aí, eles tinham que fazer turnos, né? Porque não tinha computador pra todo mundo. Então, eles ficavam ali turno do dia, turno da noite. E o turno da noite, ele era muito popular. Porque na época, todo mundo era solteiro. Não tinha filho, não tinha esposa, então, marido e tal. Então, eles ficavam ali tudo querendo pegar o turno da noite, né? Pra poder aproveitar esse momento em que eles não tinham pra quem voltar pra casa, digamos assim, né? E aí, o Mikami falou que ele foi em lojas depois, né? Pra ele poder ver, né? Como é que tava, né? Como é que era a busca das pessoas, né? E também, como tava a busca das pessoas também, né? Então, foi um antes e um depois, né? Que eu acredito que ele ia pra ver como as pessoas reagiam a jogos assim. E depois, também, ele começou a ir nas lojas pra ver como é que tava sendo a recepção. E o Takeuchi, ele falou que ele fez a mesma coisa com o 5 também. E que ele vai até hoje, né? E a partir desse ponto da entrevista, eles começam a falar de Resident Evil 4. E eu acho... Gente, gente, assim... Fonte e vozes da minha cabeça, tá, gente? Fonte e vozes da minha cabeça. Mas eu acho que esse papo todo sobre Resident Evil 4 1 Nossa, que difícil, pô, que foda, que complicado e não sei o quê. Foi só pra esquentar, pra puxar pro assunto principal. Porque agora eles vão falar muito do Resident Evil 4. E aí o Takeuchi, ele falou, né? Que, pô, na época, eu não tava na sua equipe, né? Mas, pô, dava pra perceber que você tava meio preocupado, né? Se o Resident Evil 4 ia ter uma boa recepção e tudo, né? Aí o Mikami falou, pô, realmente eu tava, né? Pô, foi complicado, assim, porque... Aí ele falou assim, ó, vou até parafrasear. Naquela época, eu tinha ido na direção de que estava tudo bem se um jogo não fosse a cara de Resident Evil. Inclusive, as mesmas reações que as pessoas têm hoje com Resident Evil 7, por exemplo, E por isso que eu sou mais de boas em relação a isso. De, ai, isso não é Resident Evil. Eu vivi tudo lá na época do 4. Eu fui, eu tava, e eu fui uma das pessoas que falou que Resident Evil 4 não era Resident Evil, tá, gente? Então, assim, eu entendo. Eu sou bem de boa em relação a isso, porque é o famoso dessa água eu já bebi, sabe? Mas, enfim, vamos voltar. Entretanto, olhando pra onde a série foi depois do Resident Evil 4, eu diria que não foi um erro seguir nessa direção. E eu queria facilitar pra próxima pessoa que assumisse a série. Por exemplo, se reforçar os elementos de ação resultassem em repulsa pelo jogo não ser Resident Evil o suficiente, então a próxima pessoa poderia simplesmente voltar atrás nisso. Então, por exemplo, ai, puta, a galera tá reclamando muito da ação. Não tem problema, dá pra voltar atrás, sabe? Então, foi o meu que aconteceu, né? No Resident Evil 6 apelou demais pra ação, assim. E aí tava muito exagerado, tava muito megalomaníaco. Então, a Capcom foi lá e recuou. Vamos fazer Resident Evil 7 ser mais terror. Vamos voltar pras origens do terror. O Takeuchi vai falar sobre isso também nessa entrevista. E aí o Takeuchi fala, né, nossa, eu fiquei muito surpreso como Resident Evil 4 conseguiu ser tão bem sucedido, né? E aí o Mikami falou, pois é, na época tinha muita gente que era fã de Resident Evil que tava entrando na Capcom. E aí eu pedi pra essas pessoas testarem o Resident Evil 4. E no dia seguinte me mandava um relatório de três páginas falando, pô, isso não é Resident Evil. E, tipo, ele falou até que a galera foi um pouco até ressentida, né? Que esses comentários, eles eram bem ressentidos, assim, cheio de ressentimento. Pô, olha o que você fez no meu Resident Evil, sabe? Enfim, gente, tá vendo como não é de hoje, né? Takeuchi, ele fala, né? Mas, por outro lado, muitos fãs acreditam que Resident Evil 4 seja o ápice da série. E é verdade. É uma verdade. Inclusive, Resident Evil 4 foi jogo do ano, em 2005. E agora teve a sua versão de VR, que ganhou de melhor jogo de VR quase 16 anos depois. Então, assim, é um jogo que até hoje é importante não só pra Resident Evil, mas também pra indústria dos games, né? E eles ficam nessa, né? De falar, né? De como Resident Evil 4 é um jogo importante e tudo mais. Por que será, gente? Por que que eles puxaram tanto Resident Evil 4? Hum? Porque, assim, o Takeuchi, ele é o produtor executivo da franquia hoje, não é? Pois é. E o Mikami, ele foi o diretor original do Resident Evil 4, não é? Pois é. E diz, dizem os rumores, que o Mikami foi procurado pra meio que apadrinhar, né? Pra ajudar, né? No Resident Evil 4 remake. E que ele teria negado. Será que ele não voltou atrás? Ah, gente, nada que os milhares de dólares aí não resolvam, não é mesmo? Nem que seja como um consultor. Não sei, gente. Eu tô só especulando aqui. Tô jogando no ar, tá, gente? Enfim, mas voltando aqui à entrevista, né? E aí, o Takeuchi falou assim pra ele, ó. Como alguém que esteve envolvido no começo do desenvolvimento e com todo o conhecimento que eu tenho agora, posso dizer que somente você, Mikami-san, pode implementar tais mudanças em larga escala. Só você, Mikami. Só você, mais ninguém. Ai, gente, não sei se eu tô vendo coisa, mas não sei, não sei. E aí ele fala, né? Na época você me perguntou como eu me senti em relação ao Resident Evil e eu disse diretamente que as coisas estavam indo bem. Mikami falou, não lembro. Mas, enfim, perguntou como é que foram as coisas pra você, né? Depois, esse tempo todo e tal. E aí o Takeuchi também, ele falou que ele ficou a cargo do 5, depois ele foi pro 7 e acabou tomando as rédeas da série, né? E aí ele teve essa ideia de reestruturar, né? De voltar mais pro terror, né? E ele falou que muitas pessoas da Capcom não tinham uma ideia clara do que o estilo Resident Evil realmente significava naquele momento. Porque Resident Evil já tava uma salada. O próprio Resident Evil 4, ele tem tipo, Resident Evil 4 não, Resident Evil 6. Ele tem 4 estilos de jogo dentro do mesmo jogo, sabe? Que é o terror com zumbis ali e tal, focou no terror, que era do Leon. Aí o do Chris mais pra ação, só que com arma. Aí o do Jake, ação, só que na porrada. E da Ada Stealth, né? Enfim, então tava um caos, né? E aí o Mikami falou, ah, mas por estilo Resident Evil você quer dizer terror, né? Aí ele é, com certeza, né? E aí ele falou, né? Mas pensando nos últimos 10 anos pra cá, eu honestamente fico pensando se estaria tudo bem continuar a ênfase na ação que Resident Evil 4, 5 e 6 tiveram. Por isso, ao desenvolver o set, eu decidi que a oportunidade tinha chegado pra uma renovação da série, mudando pra um foco em direção às origens do terror e tentando fazer algo assustador de novo. Aí depois eles falaram, né? Sobre a primeira pessoa, né? E aí o Mikami perguntou pra ele se ele planeja continuar com a primeira pessoa nos títulos futuros, até porque o VR também deu super certo. E aí o Mikami falou que não tem preferência de perspectiva e que se uma ideia melhor aparecer, ele integra. E isso não serve só pra perspectiva, mas pra tudo, né? Pra combate, qualquer coisa, né? História, qualquer coisa. E aí o Mikami falou, é bom se atualizar de acordo com a época. Acho que este é o ponto forte da marca Resident Evil. E não é a primeira vez que o Mikami fala sobre isso. No documentário do Archipel, que foi um documentário de um canal japonês que entrevistou o Mikami, ele falou sobre isso. Ele falou do quanto o Resident Evil sempre conseguiu se manter atualizado de acordo com a época, de acordo com o mercado naquela época, né? E que Resident Evil virou uma marca por causa disso. Saiu de virar um jogo, uma franquia de jogo de videogame. Virou uma marca, né? Tanto que ele fala que é uma marca Resident Evil, né? Não é uma franquia. Aí o Takeuchi perguntou do Ghostwire, né? E aí ele falou, né? Que tá fluindo, que o visual do jogo é importante e tudo mais. Aí teve até, recentemente, um showcase aí do Ghostwire e tudo mais. Então, foi bem falado aí sobre o Mikami também, sobre isso. E aí aqui a gente encerra essa entrevista. Mas eu quero pontuar mais uma coisinha pra vocês. Porque o Mikami ainda tá muito falante, né? Aproveitando aí o Ghostwire Tokyo. Ele tá muito falante, gente. O Mikami, ele também conversou com o site internacional, o VG247, VG247. Tipo, videogames, 24 horas, 7 dias por semana. Basicamente, esse é o nome do jogo. E aí, eu tô lendo aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando, não tô olhando para a câmera, tá, gente? Bom, primeiro que a gente tem duas coisas pra pontuar aqui, tá? Primeiro que ele falou que, na época do Resident Evil 4, ele levou três semanas pra escrever o roteiro do jogo. Tipo assim, isso acabou sendo... Não o roteiro, né? Mas, digamos assim, a história, né? Tipo, a história, claro que o roteiro depois é um roteirista, né? Que desenvolve, né? Mas ele escreveu a história toda em apenas três semanas, o que é muito pouco, né? Quando perguntaram pra ele, né, sobre esses rumores dele estar envolvido no Resident Evil 4 Remake e tudo mais. E aí, ele disse que os fãs provavelmente querem, né? E isso é uma coisa boa. E ele falou que a Capcom poderia fazer um ótimo trabalho e tornar a história melhor. E assim, lançar um bom produto. Então, ele deu uma diminuída na sua história, né? Na história que ele criou de Resident Evil aí. E o VG 24 7, eles pegaram e pontuaram muito o quanto os remakes mudaram, né? As histórias, como por exemplo, o que aconteceu com o Brad no Resident Evil 3, né? O que acontece com o Brad e com o Marvin também, né? Resident Evil 3, Resident Evil 2 e tudo mais. E que... Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu achei muito interessante, né? O VG 24 7 perguntou pro Mikami, né? O que que ele acha desses rumores, né? De Resident Evil 4 Remake. Ele falou, ah, a galera provavelmente quer. Isso é muito bom. Então, tipo... Sabe aquele de você joga a semente? Você joga a bola pro outro cortar? Então, o Mikami jogou pro ar aí, gente. Então, aparentemente as pessoas querem. Mas, assim, por enquanto é só humor. Né, gente? A gente não sabe. Nada foi confirmado oficialmente. Então, capaz que nem exista, sabe? Apesar das pessoas quererem muito, é capaz que nem exista, sabe? Então, a gente tem que tá pronto pra tudo, sabe? Ai, que pena. Mas o Mikami, ele acha que a história que ele criou não foi tão boa porque foi escrita às pressas. E você? O que que você acha da história de Resident Evil 4? Eu gosto da história do Resident Evil 4. Se vocês quiserem, um dia a gente pode falar sobre a história do Resident Evil 4. Muita gente fala que o 4 não tem história. O que é um absurdo pra mim. Eu fico até meio chocada, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me diz também o que que você achou dessa entrevista. Se eu tô vendo coisa demais nessa entrevista. Ou se... Gente, eu vou falar pra ficar leve. Se o Mikami está colaborando com a Capcom no Resident Evil 4 Remake. Pronto, falei, tô leve. Talvez eu esteja surtando. Apenas seja um fonte de voz da minha cabeça. Mas é isso. Então, eu quero saber o que que vocês acharam dessa história toda, da entrevista, do que ele falou da história do 4 e tudo mais. Então, coloca aqui nos comentários tudo que eu quero saber. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador em padrinho.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Mas se não tiver o botãozinho, não tem problema. Tem um link na descrição e também vai ter um link aqui nos cards pra você. A partir de R$2,99 por mês, você vai ter acesso a várias recompensas. Tem três playlists lotadas de conteúdo. E que o conteúdo é exclusivo pra quem é membro. Várias lives antigas. Lives de jogos relacionados. E agora eu criei uma playlist meio doida chamada Que Tipo de Resident Evil é esse? E aí eu coloco os meus surtos em live, por exemplo. Um dia eu tava em live com a galera conversando só na resenha. Desculpa, gente. As coisas saem na minha cabeça às vezes assim. E aí eu liguei o Unpacking no Xbox Game Pass. E comecei a jogar com a galera e conversando e organizando um quarto. Surtos, né, gente? Porque em 2022 eu tô assim. Eu tô surtada, né, gente? Vamos ver até o fim do ano se eu vou estar medicada. Duas gotinhas de manhã, duas à tarde, duas de noite. Vamos ver, mas enfim. Você vai ter acesso a isso, ao nosso grupo secreto do Telegram. Enfim, várias coisas. Então, por favor, seja membro. E se você preferir, lá no site roxo, a gente tá fazendo essas lives aí, desses jogos diferenciados, relacionados. Que seja com Resident Evil ou não. E aí você pode ser um sub lá a partir de R$7,90. Ou se você assina o Amazon Prime, você tem, além de todos os benefícios, né, da Amazon. Você também pode ser sub de um canal, incluso no pacote. Então você não gasta nada mais por isso. E você apoia um canal. E se esse canal for Resident Evil Database, eu vou ficar imensamente feliz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri